Então vamos lá, boa noite a todos aí que estamos assistindo. Hoje dia 8 de maio de 2020, estamos aqui com a grande satisfação recebendo três convidados para debater o tema de hoje, filosofia e ecoanarquia em tempos de pandemia. Hoje é a coprodução entre a Casa de Vidro, Ponto de Cultura, aqui de Goiânia, com a editora Monso dos Mares, vamos falar um pouco sobre o trabalho deles, e também o grupo de estudos em complexidade, que costuma se reunir aqui em Goiânia. Então hoje nós estamos aqui recebendo essa parceria dos camaradas da editora Monso dos Mares, está sendo representada aqui pelo Pedro, saudações, Pedro falando de direto de São Carlos conosco. E o Pedro, ele é urbanista, bioconstrutor, agricultor, impermacultor libertário, ecoanarquista e um dos editores da Monso dos Mares, nessa editora que tem sede lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então seja muito bem-vindo, Pedro, pode dar o seu alô inicial para todos que estão nos assistindo. Boa noite pessoal, boa noite pessoal da Casa de Vidro, dos Estúdios de Complexidade, boa noite Janos, boa noite a todo mundo que estiver aí nos assistindo. Estou super feliz de estar aqui com vocês, acompanho o trabalho de vocês há muitos, alguns anos, muitos anos, então é uma satisfação estar aqui com vocês todos e eu estou até um pouco como fã aqui participando da mesa. Maravilha, então aqui para compor a mesa também convidamos o Janos Biro, formado em Filosofia pela UFG, ele é membro do coletivo Ecoanarquista Contra a Civilização, vocês podem visitar contracive.noblogs.org, também é criador do site Contrafactual, vocês podem acessar contrafactual.com e também distribui aqui no nosso cenário, enquanto agitador cultural, né Janos, alguns usines e publicações da Monço dos Mares. Então tem uma obra aí o Janos já dedicada a esses temas que a gente vai debater. Então seja bem-vindo Janos, dê a boa noite aí para a galera que já está nos assistindo. Boa noite pessoas, obrigado pelo convite. Boa noite, espero que seja aproveitosa essa conversa. Não sou muito ligado em coisas de fã, não, acho que a gente não tem que ser fã de nada, viu Pedro? Mas está ótimo, eu gosto muito de ter essas oportunidades de conversar. Importante. Bacana, postura narcopunk, sejamos fãs de nada, mas é isso aí. Eu sou fã da Monço dos Mares, muito admirável aí. E estamos aqui também compondo a mesa, Renato Silveira Costa, parceiro de muitas outras lives e muitos eventos culturais, que é chefe vegano, formado aí na culinária de Buenos Aires, estudante de jornalismo na UFG e ativista de vários movimentos aí, antiproibicionistas e em prol do bolivarismo latino-americano e tal, né? Então é isso aí, Renato, dá o seu alô para quem está nos assistindo. Boa noite, galera. Salve, geral. É muito bom estar aqui, mais uma transmissão com a Casa de Vidro, e agora conhecendo o trabalho da Mestre dos Mares. É muito legal estar em contato com Ponta Grossa, que aqui em Goiânia, no Mercado Central, aqui conheci um camarada de Ponta Grossa, que era guia turístico, né, de trilhas ecológicas e tudo isso. Me impressionou muito a capacidade de... Também a intensidade do camarada de Ponta Grossa aqui, que conheci esse brevemente, me deixou uma muito boa impressão. Então, muito contente. E a gente está com um camarada Biros também, Janos, que é de saudade, né, que a gente nunca entra em contato virtualmente, né, Janos? A gente se vê e se abraça muito em Goiânia, e agora, em época de pandemia, a gente está bem distante, né, Janos? A gente quase não se viu, né, desde que começou a quarentena, de fato. Mas um companheiro que me dá muita alegria também, e muita saudade. Então, saudação a você também. E vamos começar nossas pautas, que a gente elaborou seis pautas para essa conversa. Beleza. Tia, posso só fazer a introdução, então, e a gente vai para a sua primeira pergunta, pode ser? Então, Marcio, estamos aqui reunidos, muito bom, essa união nesse momento, né, e infelizmente estamos confinados há alguns meses, em virtude dessa pandemia global, né. Então, estamos vivendo numa época em que estão proliferando, não só essas pandemias, mais catástrofes socioambientais, né. Podemos lembrar de Brumadinho, no começo de 2019, e das grandes, né, queimadas catacrísmicas recentes na Amazônia e na Austrália, né. E, além disso, claro, o problema do aquecimento global, e as consequentes crises migratórias que estão rolando, e alguns estimam já a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, né. E, em meio a tudo isso, né, essa época em que proliferam essas catástrofes socioambientais, eclodiu entre nós a Covid-19. Dados de hoje, já temos 4 milhões de pessoas, mundo afora, infectadas com esse coronavírus. Já estima-se em 273 mil vidas perdidas. e, infelizmente, o Brasil já entra nesse quadro dos 6 países com o maior número de óbitos, né. Então, Estados Unidos já está com 76 mil mortes, 31 mil pessoas na Grã-Bretanha, 30 mil na Itália, 26 mil na Espanha, 25 mil na França, e mais de 9.500 no Brasil. Nesse contexto, a gente acha que é crucial a gente falar sobre devastação ambiental e sobre os ativistas e movimentos que estão na linha de frente para questionar essa normalidade, digamos, inadmissível que está aí, né. Então, eu queria citar só uma matéria que saiu na imprensa sobre esse assunto. Estou aqui com o Le Monde Plomatique, a capa Governar pelo Ódio, né. E aqui tem uma reportagem muito interessante chamada Contra a Pandemia Ecologia, né. Onde a autora Sônia, ela fala da dimensão com que a ação humana no planeta arrasou boa parte da natureza, né. E que boa parte dessas pandemias elas vêm como um efeito, de fato, da devastação causada pelos humanos. Então, ela cita, por exemplo, o caso do ebola que o agente transmissor deles seriam os morcegos. Só que a epidemia só se deu a partir da devastação de florestas que expulsam os morcegos de seus habitados. Eles invadem outros habitados onde estão, por exemplo, animais confinados destinados ao consumo de carne dos humanos. E aí, muitas vezes, há esse salto desses vírus entre as espécies, né. Então, é uma pauta que eu acredito que esteja um pouco sendo subtraída do debate público, né. De onde vem essa catástrofe que a gente está vivendo do coronavírus se não da devastação que o ser humano impõe à natureza. Então, essa é uma das teses que nos levou a querer puxar esse debate, né. E aí, eu passo a palavra para o Janus fazer uma pequena introdução sobre, afinal, o que é a ecoanarquia, né, que a gente está querendo debater mais a fundo nesse cenário pandêmico, né. Então, Janus, por favor, nos dê uma notícia sobre, sinteticamente, o que significa quando alguém fala em ecoanarquia, em anarquia verde, em anarco-primitivismo. uma primeira notícia para a galera sacar do que estamos falando. Beleza. Do jeito mais amplo possível que eu consigo definir, o ecoanarquismo ou anarquia verde é uma filosofia política anarquista com ênfase na questão ambiental. Ou seja, você tem várias correntes anarquistas, entre elas, o ecoanarquismo, parte da mesma crítica anarquista, socialismo libertário, crítica ao capitalismo, crítica a toda forma de autoritarismo, crítica ao Estado. O diferencial é a questão ecológica como uma questão central ou, pelo menos, mais importante, na medida em que essa preocupação ambiental e ecológica não era tão forte ou tinha um outro aspecto na época do anarquismo clássico. Então, os problemas ecológicos hoje são inseparáveis das questões sociais, políticas, econômicas e todas as contradições contra qual o anarquismo está lutando. Então, combinando a crítica anarquista ao Estado é o capital com a perspectiva ecocêntrica, vinda da crítica ao especismo, do veganismo, do anarco-primitivismo, da crítica à sociedade industrial e da ecologia profunda, o Econarquismo tem trazido reflexões, críticas, reflexões, desafiando os paradigmas das escolas de pensamento anarquistas e de esquerda em geral. Geralmente, se considera como parte do do eco-anarquismo, o anarco-naturismo, iniciado pelo Turó, Tolstói, eles não é tão forte hoje em dia o anarco-naturismo, mas inspirou a ideia de ecovila, comunidades alternativas, mais ligadas à natureza. você tem a ecologia social que ficou conhecida por meio do Moura Buxim, que depois meio que se afastou um pouco do anarquismo, foi mais para o marxismo mesmo, mas ainda tem uma ecologia social eco-anarquista sendo desenvolvida apesar do para além do Buxim também. o anarco-primitivismo, uma corrente forte veio dos Estados Unidos, do John Zerzan, da revista Green Anarchy, que é focada na ideia de crítica à civilização, e o veganarquismo, que é a união do movimento anarquista e do movimento vegano anti-especista. Então, a gente, às vezes, às vezes, é um pouco difícil definir os, rapidinho, só para definir os, uma dúvida comum, nem toda anarquia anti-civilização é anarco-primitivismo. O anarco-primitivismo é focado na sociedades ditas primitivas como modelo ideal, e a crítica à civilização não necessariamente. É basicamente isso. maravilha. Então, está aí uma excelente introdução ao tema do eco-anarquismo e de suas várias vertentes. Aí eu vou passar, então, a palavra para o Renato introduzir o nosso primeiro tema de conversa e já ouviremos, então, o que o Pedro tem a dizer sobre as primeiras provocações do Renato. É contigo. Estava falando aqui, antes de entrar ao vivo, que nós, como jornalistas, eu e o Carlita, a gente tem que trazer a atualidade. Então, às vezes, a gente está insistindo na atualidade, mas isso é realmente nossa função. Eu queria trazer um pouco das atuais crises econômicas e políticas que se avizinham, e, claro, da crise política que vem se desenrolando pelo menos desde 2015, ou 2013, como disse o Pedro agora há pouco. Mas, assim, os alertas climáticos, toda a crise ecológica também, e agora a nova crise do coronavírus, quer dizer, muito do suposto alarmismo radical que os liberais gostavam de acusar os movimentos sociais em geral, e de esquerda em particular, esse alarmismo radical vem se concretizando nessas atuais crises, quer dizer, crise do modelo neoliberal, crise do investimento público e tudo isso. então, realmente, a radicalização dos movimentos sociais vem se justificando, né? Por outro lado, a gente vê os bolsonaristas acusando a pauta do isolamento necessário de alarmismo, né? Outra parte da sociedade toma como necessidade, né? E algumas pessoas relativizam, né? Claro, os níveis de isolamento necessário. entretanto, subjaz o problema da condução das medidas de isolamento por parte do Estado, né? Porque quais serão, qual será o método de condução do isolamento? Essa que é a questão, né? É o saber o como que é importante. Bom, o Estado vem amparado por recomendações dos organismos internacionais de saúde, né? Então, fica difícil contestar do ponto de vista do debate público. Na visão de vocês, a pergunta propriamente seria para o Pedro e para o Janos, na sequência que preferirem, mas a possibilidade do isolamento total, obrigatório, conhecido como lockdown, contraria, por princípio, o modelo libertário definido pelo anarquismo, ou seja, se houvesse essa necessidade, que é o que vem se anunciando, isso se contraria, contraria, por princípio, uma política anarquista, ou seja, a obrigatoriedade de você se recolher por uma questão de força maior, diríamos assim, o fator de controle sanitário e, consequentemente, a necessidade compulsória de isolamento legitimado pela ciência ou em defesa da vida, como se diz, contrariam as liberdades individuais e os princípios da autogestão coletiva, como vê o anarquismo e aí também como o anarquismo vê esse velho tema liberal que é a liberdade individual, ou as liberdades individuais. Eu quero dizer assim, o lockdown atenta, por princípio, contra a organização autônoma das comunidades ou do poder de autogestão eventualmente, ou seria manipulável apenas em caso de que qualquer tipo de autoritarismo, de tirania, venha se valer da pandemia como álibi da repressão, se valendo de um oportunismo na condução da crise em favor do Estado, do fortalecimento das medidas repressivas e do capital. Mas como é que vocês veem, por princípio, a questão do lockdown? Beleza, Pedro, podemos ir contigo? Podemos. Eu pensei em muitas coisas enquanto te ouvia, Renato, uma das coisas que me ocorreu mais de pronto foi pensar que se algo está diretamente relacionado à anarquia, esse algo é a vida. Então, se estamos direcionados à vida e se nosso espectro político está direcionado à vida, diretamente, eu diria, inicialmente, eu diria que não, que o lockdown não atenta contra os princípios anarquistas e todas as relações que esses princípios teriam. Eu diria que não, inicialmente. É claro que esse enclausuramento, se fosse uma espécie de estado de sítio, porque, só um parênteses aqui, todas as ações em relação a esse momento de pandemia e de crise sanitária que a gente está vivendo, todas as ações quando elas devem ser pensadas aqui no Brasil muito especificamente. o lockdown em Madrid evidentemente não vai ser o lockdown igual que em Gavião Peixoto ou em Maringá, enfim, a gente tem nossas peculiaridades, mas eu diria que não, então, que não atenta contra os princípios e que se a anarquia tem um princípio de vida como principal, eu acho que o que a gente, nós, como anarquistas, temos que nos posicionar, é nos posicionarmos inicialmente a favor disso, porque antes de mais nada nós precisamos estar vivos, nós precisamos estar bem, nós precisamos nos cuidar e cuidar dos nossos, principalmente dos que estão em relação conosco, os próximos, e aí talvez essa passagem seja uma perna talvez para discutir apoio mútuo e esse cuidado com o próximo. Não vou me estender aqui nesse ponto, mas eu gostaria de colocar mais um segundo que seria um segundo momento desse lockdown e aí como anarquista eu colocaria que sim, esse enclausuramento deve ser em algum momento desobedecido, mas organizadamente, com todos os cuidados, eu acho que de formas pontuais talvez, em algum momento isso precisa acontecer, a gente não pode ficar enclausurado e se submeter ao aprofundamento da domesticação que nós começamos a viver, já linkando inclusive com as ideias de ecoanarquismo, anarquia verde, e principalmente de antecivilização, porque eu acho que é um tema que me interessa também particularmente, e a domesticação é fator primordial, então se essa domesticação violenta e profunda que bate em nossas portas, a ela nós dizemos não, agora antes de dizer não a isso, eu digo sim à vida, à sua vida, à minha vida, à nossa vida, então agora como vamos caminhar sobre isso, eu acho que é um tema que nós estamos construindo e debatendo, e essa é uma conversa que serve de exemplo para isso, acho que é por aí, eu começaria assim. Maravilha, Janos, quer complementar? Manda aí. é isso, é a mesma visão do Pedro, eu acho que o coletivo Facção Fictícia lançou uma publicação interessante sobre isso, chama Luta pela Vida, e a ideia é essa, é um momento de cuidado e de reflexão, a gente não faz sentido não faz sentido colocar pessoas a vida das pessoas em risco por um por um suposto princípio anarquista, porém o anarquismo sempre se fundou na ideia de apoio mútuo, encontro, cooperação presencial das pessoas, né, então a gente, é um desafio da gente se reorganizar nesse momento para não deixar que esse isolamento social seja gerido por um, pelo Estado na forma de um biopoder, né, o controle sobre os corpos, aí o oportunismo de Estado. Como a gente evita isso, uma das formas que o Pedro citou é o apoio mútuo, é a prática já bastante conhecida do anarquismo, que nesse momento de pandemia a gente está vendo vários exemplos de solidariedade e organizações de apoio mútuo funcionando aí para principalmente para ajudar as pessoas mais vulneráveis nesse momento, morador de rua e etc. É isso, eu acho que sobre o segundo ponto, também é importante também é importante lembrar que a gente está na perspectiva de civilização, né, o isolamento social é um processo secular, a estrutura de vida, o modo de vida que a gente tem construído nisso que a gente chama de civilização, já impõe um isolamento social, então, em momentos de pandemia, o risco é que a intensificação dessa, desse isolamento imposto por essa situação seja aproveitado para intensificar o processo de alienação social e de distanciamento, individualismo e porém vai. Maravilha. Eu vou introduzir um tema que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês disseram, né, a gente estava debatendo na primeira questão a necessidade do lockdown, né, e eu achei muito interessante o Pedro trazer a noção de que nesse momento os anarquistas teriam que aprovar essas práticas de lockdown para salvar vidas, mas que num certo longo prazo isso pode ser perigoso, né, nós podemos estar de fato enclausurados por um Estado autoritário, né, e que em algum momento a questão da desobediência civil novamente vem à tona, né, de como fazer uma desobediência organizada diante das manifestações autoritárias do Estado e que no Brasil acho que hoje em dia no planeta a gente está sob ameaça, né, de fato desse regime de extrema-direita muito assemelhado ao da Hungria ou das Filipinas, né, pelo menos o cenário é de autoritarismo crescente e diante disso eu questiono vocês a respeito da questão da tecnologia, né, porque alguns ativistas ecoanarquistas no que diz respeito às táticas de enfrentamento dessas forças sociais que causam as catástrofes ecológicas, né, eu me pergunto se eles aceitam as tecnologias digitais, o uso de mídias sociais como ferramentas de mobilização ou se eles aceitam também, por exemplo, que essas práticas de apoio mútuo e de solidariedade possam se dar para além do presencial, né, com o uso dessas ferramentas que nós temos hoje cibernéticas, né, então eu queria saber de vocês se existem pautas em comum entre o movimento ecoanarquista e a galera que é profundamente conectada à questão tecnológica, por exemplo, movimentos do software livre, né, vertentes do movimento hacker, né, eu coloco essa questão porque muitas vezes a anarquia verde ela é aproximada do anarco-primitivismo, né, o Janus pode falar mais a fundo sobre isso e o anarco-primitivismo teria um pouco como característica essa recusa, né, desse cenário tecnocrático, né, dessa dominação de grandes empresas da informática, né, os Facebooks, Googles, Apples e tudo mais. E eu menciono aqui esse, essa publicação chamada Foda-se o Google do Comitê Invisível, né, que o Janus compartilhou conosco aqui no Ponto de Cultura, inclusive tem um, um paradoxo que a gente está mostrando isso aqui porque a gente está fazendo essa reunião pelo Google Meet e estamos tratando do Foda-se o Google do Comitê Invisível, né, mas queria citar uma frase aqui que é interessante para o nosso debate, né, os autores dizem que o grosso dos marxistas, né, da corrente marxista tem uma certa propensão à noção de uma tecnologia que pode libertar o homem, né, enquanto boa parte dos anarquistas eles estariam numa posição mais minoritária, uma espécie de minoria oprimida e numa posição mais hostil à técnica, hostil à tecnologia ou às tecnocracias, né, então eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa questão da tecnofilia que seria um movimento que abraça a tecnologia como, sei lá, a mídia ninja, né, que abraça as lives, que acha que apoio mútuo também é pela internet e as vertentes que são tecnofóbicas, por exemplo, que fala que tem que boicotar, que não tem que ter mídia social, que você não pode exibir as suas informações no seu perfil porque você está sendo vigiado, então como que vocês leem nesse contexto da pandemia onde nós estamos confinados, onde a tecnologia pode nos aproximar, né, como vocês veem essa questão da tecnofobia e da tecnofilia, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Janos, quer começar? Posso começar? Pode. Essa bifurcação entre tecnofilia e tecnofobia é um pouco problemática porque a gente tem, é muito comum encontrar um discurso estereotipar todo anarco-primitivista e crítico da civilização como um tecnofóbico, uma pessoa que não aceita nada que vem da tecnologia como se fosse demonizando a tecnologia e não é verdade, mas não adianta a gente falar as pessoas continuam repetindo essa ideia. tecnofilia e tecnofobia e tecnofobia, dividir só, falar só desses dois lados faz parecer que só é possível gostar ou temer a tecnologia. e a linha que eu sigo pelo menos é a linha da teoria crítica da tecnologia que foi desenvolvida com base na filosofia da tecnologia do Andrew Finberg que inclusive é marxista. eu tenho as críticas a ele mas eu a minha crítica à tecnologia se desenvolve a partir da filosofia dele e o Comitê Invisível nessa publicação tem uma referencial teórica um pouquinho diferente. Eu gosto muito do Comitê Invisível mas eu não sei se eu concordo muito com essa parte. eu acho que é um pouco injusto tratar toda crítica ao progresso como se fosse só ideologia de nicho que não tem proposta revolucionária existe os anarco primitivistas não estão tão preocupados em impedir ninguém de usar as tecnologias ou de parar de usar como um purismo antitecnológico porque entendem que a solução não é individual é uma questão de boicote e realmente tem mais proximidade com o hackerismo software livre uso subversivo das tecnologias que tem tudo a ver com criticar o domínio das grandes empresas sobre as ferramentas como Google Facebook e tudo mais então a gente está aqui num exemplo disso usando a ferramenta do Google para criticar o Google e não há uma contradição nem uma hipocrisia nisso acho que é um simplismo reduzir só a hipocrisia se você não gosta então não usa não é assim não faz sentido se a gente fosse aplicar isso para tudo então economista liberal não poderia usar nada que vem do Estado ou anticapitalista não ia poder comprar uma coisa no mercado não faz sentido então um dos meus temas favoritos que estou desenvolvendo é a crítica automação a crítica automação da produção a relação entre automação e emancipação do trabalho quais são as reais possibilidades de uma sociedade industrial ser libertária ou ecológica e é isso que está em discussão se a gente usar o conceito amplo de técnica a técnica é inerente à socialização humana a gente precisa de técnica a gente aprende a ser adulto aprendendo a construir coisas ou seja a gente tem um desenvolvimento técnico mas o conceito de tecnologia o conceito convencional mais usado de tecnologia ele é ele está começando a ser questionado agora o conceito de tecnologia ele tem uma raiz um tanto quanto colonialista ele trata a tecnologia como uma técnica avançada então essas sociedades como a nossa que são tecnológicas supostamente seriam avançadas as outras sociedades como indígenas estão ainda só na técnica não avançaram né então o mais correto seria dizer que a tecnologia é um é uma forma de organização da técnica é uma forma de organização dos meios técnicos que é caracterizada por por exemplo dependência de especialistas divisão de classes né uma forma de hierarquia então se a tecnologia tem as suas condições de existência cravadas na sociedade de classes a crítica da sociedade de classes leva a crítica à tecnologia né só que talvez essa relação ainda não tenha sido muito bem definida e na minha opinião algumas pessoas estão se iludindo um pouco na ideia de uma possibilidade de ter todo esse aparato toda essa estrutura tecnológica num formato libertário as possibilidades da tecnologia são maravilhosas mas não necessariamente são compatíveis com uma sociedade libertária ecológica acho que essa é a ideia básica mas uma provocação hein beleza podemos então ouvir o Pedro o que ele refletiu a partir dessas nossas provocações sobre a tecnofobia e a tecnologia hoje na nossa quarentena digamos assim eu pensando aqui eu acabei voltando um pouco no ouvindo Janos também e com a provocação de vocês eu acabei voltando um pouco na nas sobre o que é o anarquismo verde e e me ocorreu aqui de de poder colocar como o esse posfixo verde ou esse adjetivo verde né ele é ele é é algo que aponta justamente para as extensões das estruturas autoritárias do estado né e essas extensões são tecnologia industrialização e civilização então tecnologia seria um dos pontos ou uma das extensões para as quais o o adjetivo verde ou o posfixo verde no anarquismo verde está apontando como como crítica né e aí eu aí eu aí eu tô ligando aí com a fala do Janos que a postura que que também adotamos e pensamos aqui juntos é de que isso deve ser usado é mas de modo crítico né a tecnologia como um processo um conceito ela envolve essas coisas que o Janos também colocou ela envolve divisão de trabalho ele envolve extração de recurso ela envolve uma pancada de coisas expropriação né essa expropriação em benefício geralmente ou exclusivamente em benefício do plantador do da tecnologia e eu acho que uma coisa importante é que tecnologia como ferramenta inicialmente que podemos colocar é tecnologia uma ferramenta que não é simples é uma ferramenta complexa né uma ferramenta simples é a enxada que tem aqui atrás de mim né é uma ferramenta simples ela né ela tá ela tá dedicada a um uso temporário né numa tarefa específica a tecnologia ela não sendo simples ela sendo complexa ela ela cria né essa experiência de mediação e aí que leva outras muitas formas de dominação podem levar né muitas formas de dominação e aí o que a gente tem como uma consequência que é absolutamente perversa é que as vidas quase todas são roubadas e ficam a serviço das máquinas ou das tecnologias e dessas coisas é o que acaba virando aí talvez aqui também possa ser uma uma abertura uma para a conversa dos bullshit jobs né e essas coisas todas que a gente poderia trazer mas mas segurando um pouco no eco anarquismo é os efluentes tóxicos os os genocídios os epitemicídios e tudo isso que vem vem na barca né se é se é se ela é tratada aí dessa maneira agora o Janice me colocou a palavra automação e aí aqui já me lembrei aqui eu como leitor de Simondon né não posso tenho que concordar e não posso assinar nenhum nenhuma automação absoluta né não dá não dá eu acho que o que a gente está o que essa crise uma das coisas que essa crise sanitária dessa crise que a gente está vivendo hoje é é que a gente tem que colocar plenamente os fatos de que nós devemos de uma vez por todas né superar essa ideia das da noção das nossas relações com os objetos e com as ferramentas e aí a tecnologia entra por aí então como como nós superamos essas relações para além de relações de consumo então eu finalizaria aqui o pensamento dizendo que eu particularmente copiando aqui uma fala que eu ouvi uma vez o Viveiros de Castro dizendo eu sou uma espécie então de tecnoprimitivista rendrixiano assim maravilha só sobre esse tema ainda do uso crítico da tecnologia a gente estava falando do Fora Seguro do Comitê Invisível mas para valorizar um pouco o trampo dos jornalistas também gostaria de citar algumas informações também trazidas pelo Le Monde Plamatique nessa edição do Governar pelo Ódio tem aqui uma matéria chamada Indústria Digital é movida a carvão e algumas informações que são essenciais acho que para uma crítica eco-anarquista do sistema porque às vezes se esconde o quanto a nossa economia digital ela de fato não tem nada de verde por assim dizer então alguns detalhes sobre o nosso uso da tecnologia e da cibernética o consumo energético mundial tem crescido sem parar cresceu 2,3% em 2018 e o nosso consumo energético depende em mais de 80% das energias fósseis um exemplo a fabricação de um notebook emite cerca de 330 quilos de CO2 além de necessitar de muita água e de matérias-primas como paládio cobalto e abrindo parênteses o cobalto né que está na fabricação de computadores e celulares como esse que a gente está usando nessa transmissão a fabricação de computadores e celulares é responsável sozinha pela absorção de 23% da produção mundial de cobalto e de onde ele vem principalmente do Congo né onde é muitas vezes extraído por crianças em estado de escravidão ou em zonas de conflito e em situações de devastação tanto do ambiente quanto dos direitos humanos então é problemático também a gente pensar no uso das tecnologias desvinculado da questão das energias que estão servindo de base de fundamento então ainda estamos muito dependentes dos combustíveis fósseis do carvão e da mineração cometida de modo colonialista né neocolonialista com trabalho escravo e devastação ambiental na África por exemplo né então eu passo a palavra para o Renato introduzir o nosso segundo tema que ele preparou para a gente bom só comentando o tema esse tema este tema né que estávamos falando agora eu entendo que o capitalismo ele tarda em fracassar não é isso então nesse claro oscuro como diria o Gramsci nascem os monstros então o capitalismo monopolista né que isso é uma natureza muito próxima o imperialismo no sentido em que apenas ele cria um grande mercado mas em que apenas ele império se beneficie não é isso como um jogo de cartas marcadas então eu entendo que essa seja a grande emergência ecológica no sentido de que as cadeias curtas de produção respondem a uma lógica muito mais concernente aos interesses ambientais e ao mesmo tempo é uma lógica que vai dar um salto de desenvolvimento em qualquer sentido né que a gente queira então pensando numa possibilidade de uma técnica eco anarquista né ou de qualquer maneira uma tecnologia ou uma moderação ecológica das tecnologias né qualquer que seja o rumo que tomaria esse tipo de decisão numa sociedade emancipada não é isso mas passando ao próximo tópico que a gente preparou aqui para a nossa conversa a gente estava querendo refletir sobre a relação entre indivíduo e sociedade neste momento atual ou seja o sujeito político na dimensão por exemplo do cidadão brasileiro médio vamos dizer assim ele tem uma relação com essa coletividade massificada por formas de consumo predatórias né estimuladas em grande medida pela hegemonia neoliberal do culto ao mercado né esse mesmo mercado que a gente citava em relação ao imperialismo quais seriam as dinâmicas na visão de vocês entre o papel do indivíduo nesse momento do desolamento e sua integração comunitária vamos dizer assim para fins de uma agenda de transformações ambientais e sócio-históricas né ou seja no futuro próximo de acordo com os aspectos sociais da atual crise do coronavírus na visão da crítica eco-anarquista né ao capitalismo quais seriam as estratégias que nos permitiriam é influir na conjuntura coletiva vamos dizer assim na conjuntura social de maneira efetiva ou seja a relação indivíduo sociedade e as possibilidades de superação né dessa crise ecológica sanitária política e econômica essa seria a pergunta quem gostaria de começar Janos Pedro pode pode começar Pedro podemos ir contigo Pedro podemos podemos bacana é vamos ver aqui se eu consigo pensar nessas situações é de pandemia eu tenho a gente está aqui falando de pandemia e lógico a gente está vivendo isso é a gente está está metido numa uma trampa gigantesca não me parece porque estamos vivendo pandemia e esperando ou de alguma forma aguardando que isso se vá e de alguma forma é o senso comum de que isso se vá mas o que a gente tem é uma expectativa de que outras virão e acima de tudo a gente está está com um problema tremendo em relação à crise climática não me parece que talvez esse essa essa situação da pandemia é como se fosse um uma antessala para o que teremos que viver né ou descobrir como viver é a sensação que eu tenho é que das das divisões de aqui com companheiros aqui sobre essas discussões e agora lembrando aqui um livro que chama deserto que acho que um monte de gente conhece claro mas é que esse deserto não é um futuro né esse deserto nós estamos vivendo agora esse deserto a gente vive de muitas maneiras estamos agora diante dele e não acho que sairemos dele acho que o que a gente está nessa antessala de um dos maiores do maior problema que temos e me parece que não tem nenhum motivo para acreditar que sairemos dessa pandemia melhor me parece até um pouco eu já ouvi frase a humanidade vai sair melhor dessa e aí talvez essa relação com o indivíduo né não me parece que sim e acreditar que essa frase a humanidade vai sair melhor dessa me parece até um pouco ingênua eu acho que a gente vai sair pior dessa a gente vai sair mais viciado em tecnologia mediada da pior maneira possível a gente vai sair talvez mais ainda fechado e individualizado em nossas bolhas e reafirmações não estou aqui fazendo nenhuma apologia pessimista por favor longe de mim eu estou só pensando a partir do que você falou eu acho que o que a gente está vivendo hoje é evidentemente o sistema está engasgado né e essa civilização vai se blindar né ela precisa estar ela precisa ela quer viver como ela vive aí como nós temos esse nosso modo de vida o que vem de resposta disso dessa blindagem vai ser mais opressão mais repressão mais violência mais truculência mais controle e aí me parece que o grande desafio do indivíduo talvez seja uma um ponto para tentar responder seja um indivíduo talvez sentir no próprio corpo acho que talvez seja esse o convite que esse vírus está fazendo o vírus não é o mal acho que é a primeira né essa crise não vai passar nós estamos metidos numa crise muito pior essa um vírus é uma consequência de não vou aqui desenvolver mas de como como comemos como vivemos como andamos como amamos como nos vestimos de tudo isso que a gente está fazendo e falando aqui principalmente das relações com os animais da destruição absoluta dos biomas e das relações né eu não eu sou eu sou péssimo de memória para fazer citação mas me lembro de de uma frase que me foi muito violenta quando eu ouvi de quando o último orangotango de uma espécie morreu e e a pessoa que estava descrevendo aquilo em algum momento disse com a morte deste último desse último espécie temos a morte de um mundo ou de uma perspectiva de mundo e eu acho que é isso que nós estamos vivendo né uma sequência brutal de fins de mundos que nós ignorávamos solenemente ou a maioria absoluta das pessoas ignorava solenemente e que de repente foi preciso aí que um né um vírus ou parasse tudo isso para dizer olha meu chapa ó fera o mundo acabou né e não acabou agora acabou faz tempo e aí poderíamos trazer discussão o mundo acabou qual mundo né o mundo de quem né o mundo do do homem citatino urbano civilizado esse mundo acabou né pelo menos está a proposta que agora estou falando por mim o desejo é que esse mundo acabe mesmo né porque não não tem não tem cabimento a gente continuar com isso enfim uma discussão que me ocorreu foi até anotei aqui a pergunta que grita talvez hoje não é descobrir qual é o modelo é melhor para se viver ou qual a estrutura melhor para se viver ou qual a perspectiva melhor para se viver politicamente ou pensar politicamente talvez a pergunta tenha sido a goela abaixo metida em todos nós de qual é o modelo ou o modo ou a perspectiva que não nos não nos destrua como estar neste mundo como caminhar sobre este mundo sem nos destruirmos sem destruirmos tudo e aí talvez aí o indivíduo hoje tem eu eu diria que também passa pela tentativa de resposta a gente superar essa tríade que a gente vivia antes vou colocar antes vírus pós-vírus porque é o que está sendo colocado mas enfim superar essa tríade de consumo trabalho produção né e aqui o que eu vou dizer eu estou copiando eu estou roubando do Diego que é um 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 pensador aí que eu também tenho lido nos últimos tempos que é que é superar o consumo aqui fazer o consumo aqui como algo além de produzir né o agir né é fazer né fazermos algo fazermos qualquer algo como além de produzir agirmos como para além de trabalhar como agirmos para além de trabalhar e como usufruirmos para além de consumir de comprar eu acho que é essa a grande pancada que está um monte de gente levando bom trazendo para a prática do dia a dia o que me parece quando eu escuto alguém dizendo eu estou de saco cheio de ficar na minha casa poxa então veja bem se talvez essa seja exatamente o grande a grande pergunta que essa pessoa está passando como habitar a tua casa como estar ali para além de dormir para acordar e trabalhar no outro dia ou para além de comprar né paramos de comprar coisas a gente não parou de comprar coisas a gente parou de mostrar as coisas né talvez a discussão essa aí seja outra discussão bacana né a gente está podendo comprar isso é outra grande bobagem né está todo mundo podendo comprar pela internet a gente pode comprar o que quiser você pode comprar uma Ferrari pela internet a questão é que agora você não pode mostrar mais essa Ferrari e aí o que está acontecendo é poxa para que merda serve isso então se eu não posso mostrar então acho que uma proposta que eu faria aí lendo o Diego o Diego e lendo essas conversas que eu tenho tido seria a gente substituir nos colocarmos a fim de pensarmos a substituição da trade de consumo trabalho produção para fazer agir e usufruir e agora fazendo a propaganda aqui da nossa conversa me parece que a resposta é os anarquismos ou anarquia e essas reposturas reposições anárquicas eu diria mas para não estender muito aqui desculpa acho que eu já fui falei bastante maravilha vamos continuar fazendo agindo e usufruindo com o Janus contigo Janus manda aí é para é concordo com com o Pedro acho que gostei essa ideia vou ser mais pontual falar de como os os anarquistas estão enfrentando essa questão por exemplo o site apoio mútuo ponto com ponto com pr foi criado recentemente para organizar ações de de solidariedade apoio mútuo organização como como eu falei para ajudar principalmente as pessoas mais na situação mais vulnerável essa é sempre a postura anarquista preferencial e está 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 tendo está 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 chamando atenção né então além do estão lá no no apoio mútuo você você acha várias ações que são estão sendo feitas nesse sentido e eu acho que eu vou me só repetir aqui se eu falar a questão acho que o Pedro foi respondeu bem maravilha aproveitando o gancho o próximo tema que eu tinha pensado de conversarmos é a questão a provocação é o anarquismo ele exige um certo grau de 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 baderna digamos assim né de desobediência de desacato né inclusive de destruição de propriedade de enfim tem um um componente de enfrentamento muito forte né isso se mostra até na estética anarquista né enquanto as bandas punk muitas vezes se manifestam com essa violência simbólica e de enfrentamento e eu queria questionar você justamente sobre isso os exemplos que nós temos hoje contemporâneos de quem está fazendo esse enfrentamento se botando em risco né eu estou aqui com o panfleto sociedade contra o estado libertário sinônimo de anarquista onde a bandeira tem algumas palavras de ordem né esmagar o fascismo abolir o capitalismo destruir o estado né e nesse texto que é assinado pela Camila Jourdan e o Acácio Augusto eles dizem que através da história o anarquismo esteve em associação com diversas lutas políticas eles citam movimento dos trabalhadores né o sindicalismo a luta contra o fascismo a oposição a guerra entre nações a invenção de práticas educativas livres uma ampla cultura libertária a contestação ao terror de estado em todas as suas cores a liberdade das mulheres e dos feminismos a radical oposição ao racismo os movimentos de juventude e a oposição à destruição ecológica além das lutas contra o colonialismo então a gente pode falar de um anarquismo muito múltiplo é uma constelação de lutas onde os anarquistas eles vão vão também se coligando a outros movimentos né e aí como dica de leitura também acho que pra nós brasileiros a coleção baderna dos livros originalmente publicados pela Conrad que agora estão saindo pela Veneta foram muito formadores né pra quem se interessa por anarquismo e por movimentos de contestação né então temos publicado aqui o Arte de Viver para as Novas Gerações do Raul Vanegem Zero à Esquerda de Paulo Arantes Greve da Arte Stuart Holm Guerrilha Psíquica Le Téblisset enfim algumas coisas da história dos movimentos anarquistas que está disponível pra gente ler né mas a minha questão é mais sobre atualidade mesmo né quais exemplos vocês estariam mais fortes não só no Brasil né mas de organizações coletivas dos ativistas ecoanarquistas né e uma questão coligada a essa né se esses coletivos ecoanarquistas ou de anarquia verde eles se veem também coligados com movimentos sociais mais amplos né porque nesse panfleto mesmo os autores citam dois exemplos né que seria a experiência dos zapatistas no México os territórios autônomos né os caracoles zapatistas que estão aqui honrados nessa camiseta inclusive que veio lá de Chiapas os zapatistas organizam de maneira federalista libertária sem estado né de modo comunal os territórios liberados de Chiapas e eles citam também a experiência em Rojava né que também é objeto desse livro a revolução ignorada liberação da mulher democracia direta e pluralismo radical no Oriente Médio né um livro reportagem da autonomia literária que traz inclusive belíssimas fotos das mulheres guerrilheiras de Rojava que libertaram a região do da tirania do estado islâmico e fundaram também uma espécie de federação anarquista né foram pro enfrentamento e atualmente tentam através da autogestão governar de certo modo esse território né então uma experiência que a o comitê de São Paulo da solidariedade e resistência curda tem colocado muito como um exemplo admirável né até pela fusão de feminismo e anarquismo na prática dessas mulheres né mas a minha pergunta é basicamente essa quais são os grandes coletivos que vocês conhecem mundo afora que estão fazendo esse enfrentamento contra os destruidores do planeta por exemplo e como vocês veem a conexão possível deles com movimentos mais amplos existe por exemplo no Brasil movimentos ecoanarquistas coligados com o MST né que é o maior movimento social do nosso continente ou essa liga ainda tem que ser feita melhor né tá mais ou menos aí que eu questionaria podemos prosseguir com Janos pode ser Tomás bem primeiro falar que os os coletivos da NEC são espaços de experimentação da onde vem novas ideias para muitos outros movimentos né os anarquistas valorizam a criatividade a possibilidade de renovar práticas né de criar uns debates teóricos e muito do que é discutido e aplicado nesses movimentos sociais veio dessas experimentações anarquistas então eles o anarquismo tem essa importância mesmo quando não existe um movimento especificamente anarquista né agindo ali naqueles coletivos são são espaços de experimentação importantes para a luta da esquerda em geral né na minha opinião acho que as as principais relações com o chamados grandes movimentos aí vem da relação com o movimento pela moradia com as ocupações né uma boa parte dos coletivos anarquistas que se organizam em ocupações também conheço o pessoal aqui se organizando junto com o MST para que está que está lá ocupando a terra né produzindo naquela terra experimentando a também o anti-especismo no 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 campo que é uma coisa bem diferente do veganismo na cidade né e que mais então você tem em 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 Balorizonte um exemplo a a casa invisível uma organização um 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 espaço anarquista que está trabalhando com essas questões mas o movimento eco-anarquista como especificamente eco-anarquista vamos dizer assim ainda tem ainda não é tão tão representativo talvez uma vez o você eu eu teve um movimento recente o DGR Deep Green Resistance que era um movimento eco-anarquista global aí que cresceu bastante e e entrou em decadência acho que os várias acusações de transfobia entre os líderes entre os caras que estavam liderando esse movimento e realmente não não dá não tem cabimento não teve como manter algumas algumas pessoas ainda tentam forçar uma defesa mas eu da minha parte não faz sentido o movimento reproduzir exclusão de pessoas LGBT né então ainda existe essa dificuldade eu acho que os eco-anarquistas as pessoas que se identificam com eco-anarquistas estão se organizando em movimentos anarquistas mais mais gerais anarquistas mesmo você tem um um eco-sindicalismo por exemplo já existe um movimento eco-sindicalista e por aí vai mas não 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 é essa estrutura do eco-anarquismo não condiz muito bem com a ideia de grandes movimentos mesmo nessa forma tradicional né e sim de células grupos cooperando ali sem um sem 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 necessariamente falar que estão filiados a um um logo uma grande bandeira lá né com um nome acho que é isso massa então passamos a palavra para o Pedro o que que você tem refletido aí sobre esse tema Pedro uma coisa que me me lembrei aqui de um amigo tem um amigo poeta que chama Graco Oliveira que é um poeta maravilhoso aliás contemporâneo e ele dizia fazendo brincadeiras e referências aos escritores e tal ele dizia o melhor escritor do mundo nunca ninguém leu e aí me correu isso porque a gente está a gente a pergunta foi se eu tinha algum exemplo de coletivo ou o grupo que estivesse em ação no Brasil e aí também acho que também poderia o Hacking Bay em algum momento diz isso né essa sobre essa talvez essa esse esse grupo de afinidades econarquista seja já tem existido e a gente nunca soube então talvez essa inclusive seja a mira ou seja a direção né pra trocar a mira talvez seja a direção né a gente caminha me parece mais sobre uma tentativa de invisibilidade do que nessa tentativa de construir grupos e que caminha aí pra essa ideia de revolução que é uma ideia totalitária e também não vou puxar por aqui a conversa é então os exemplos que o Janos deu são são os que eu também tenho aqui mais próximos de mim na atualidade o grupo apoio mútuo que é um um grupo que tá ajudando a divulgar tá gerando material aí é um grupo organizado por muitos muitas singularidades anarquistas tem várias formas anarquistas aí que estão se se colocando juntas exatamente aí pra 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 caminhar sobre essa crise que a gente tá vivendo conheço também algumas pessoas pessoas que não se não se denominam coletivos mas são ecoanarquistas que trabalham sim junto com com pessoas subgrupos do MST em algumas situações específicas e também conheço pessoas aí singularidades que estão aí sozinhas ou com seus pequenos grupos de afinidades caminhando tentando construir alternativas de outros mundos aí produzindo suas próprias comidas e suas habitações então tem tem muita coisa acontecendo uma outra tem muita coisa acontecendo acho que pra gente pra gente encontrar o que o que tá acontecendo eu me parece que uma boa ideia seja a gente parar de olhar pra cima e olhar pros lados tem muita coisa acontecendo do nosso lado com gente que tá perto que nós estamos aqui próximos agora e as coisas acontecem tem muitas coisas acontecendo muitas ocupações também e também citados pelos Janos mas eu também pontuei aqui a importância da gente dizer que existem muitos anarquistas e econarquistas que estão estão aí na luta sozinhos fazendo seus corres aí onde podem como podem e eu acho isso também deve ser muito pautado talvez sejam tantos e estão aí nos seus corres que a gente também não não sejam tão preocupados com divulgação e portanto ou porque não estão preocupados em assumir protagonismo nem vanguarda e toda aquela crítica que o próprio anarquismo faz ou que pelo menos deveria fazer né não sei se eu conseguir ajudar muito aí para não me estender de novo muito demais aí na resposta não claro acho muito importante inclusive a gente pensar essa questão do você mencionou alguns anarquistas que estão agindo meio que solitários né ou seja existem também certas vertentes do anarquismo que são individualistas né e aí eu me questiono também a respeito da organização coletiva dessas forças né e do internacionalismo né porque como é que a gente faz para coligar esses coletivos aqui com coletivos lá fora tendo na perspectiva que a gente está diante de uma uma crise e uma pandemia que são um problema global e a gente precisaria também de uma solucionática que pensasse também o local e o global coligados né então acho que a gente tem uma dificuldade ainda de primeiro de nos enxergar como latino-americanos e ver que a gente poderia estar em solidariedade com os zapatistas de Chiapas ou com os venezuelanos os cubanos que estão na luta libertária e no entanto né parece que o brasileiro ele tem uma tendência talvez internacionalista muito apática né não sei o Renato pode falar mais sobre isso também então eu passo a palavra para o Renato colocar o nosso novo tema ainda debatendo essa questão da dos ativismos da relação indivíduo e sociedade na nossa nossa pandemia nossa quarentena Renato contigo sim antes de entrar com a transmissão a gente estava aqui comentando e saudando os pescadores da Venezuela que amarraram com linhas de péssua os mercenários vindos dos Estados Unidos né os da Silver Corp então a foto que está escrito assim é casa do pescador socialista não sei se vocês viram né e o pessoal saudando a prisão de mercenários bem armados né diga-se de passagem bem treinado segundo se diz e as milícias né que na Venezuela tem as milícias populares né treinadas pelo Estado mas com função de fazer uma guerra patriótica contra a invasão estadunidense não é isso então assim só uma cena internacionalista importante dessa semana né para a gente refletir e guardar a foto né que às vezes é bom mas a pauta que a gente tinha para trazer a pauta 6 seria em relação a um relatório de hoje que a OMS né Organização Mundial da Saúde soltou é assinada por Ben Emberach né um especialista em segurança alimentar e através desse relatório caiu assim como uma uma luva mesmo para o para a nossa pauta notícia de agora de poucas horas atrás em que o especialista de segurança alimentar diz que o coronavírus veio do morcego né isso aí está colocado como uma afirmação pelo menos nos reportes que eu tive acesso desse relatório né então teria vindo do morcego porém estimular mediada por um outro mamífero né então esse é o gancho que me trouxe a pauta do veganar eu estudei o nome antes veganarquismo né tá certo Janos veganarquismo é isso mesmo veganarquismo exatamente é que eu fico querendo chamar de anarco-veganismo né que também é outra boa mas assim eu sou vegano há uns dois anos e vegetariano há pelo menos dez né fui entender com o tempo essa pauta de que o vegetarianismo estrito senso vamos dizer assim é você prescinde da alimentação de leite e ovos ou seja você não come leite e ovos né quando você é vegetariano do ponto de vista alimentar e que o veganismo seria a extensão né pro consumo em geral da do vegetarianismo vamos dizer assim é mas é assim uma experiência que me transformou como cozinheiro né que fui estudar gastronomia e fiquei muito desapontado com o tratamento que se dava aos alimentos em geral muito por essa questão do do especismo né o especismo que tá na cozinha clássica vamos dizer na gastronomia clássica né que é você fazer tudo com leite tudo com ovos e nunca questionar o valor por exemplo nutricional disso né então se você não tem questionamento nutricional na gastronomia você não faz arte culinária né etc então assim refletindo sobre a gastronomia me tornei vegetariano é assim trazendo só essa experiência porque realmente a questão da zoonose e aí eu vou até deixar a pergunta a pauta que eu escrevi para a gente debater esse conceito que num breve artigo que a gente publicou na casa de vidro o nome era carnismo infeccioso ou seja o carnismo é que é responsável pelo coronavírus essa é a hipótese né que a gente estava trabalhando e apontando fortemente quase como hipótese pessoal né e de fato agora com esse relatório de hoje e aí resta a gente acompanhar né os comentários que vão se desdobrando em torno dele e lê-lo né de preferência diretamente é se diz o seguinte o coronavírus pode passar do ser humano para os animais domésticos gato furão né se cita especificamente furão provavelmente porque o estudo foi feito com furão como animal doméstico e com cachorros também porém um detalhe que aparece também é o seguinte apesar de cachorros e gatos poderem ser um dos mediadores isso não é conclusivo né quer dizer a origem não seria gatos nem cachorros mas o ser humano pode passar para o gato e o cachorro e obviamente voltar para o ser humano né suponho eu né pelo menos mas a questão é essa ligação da atual crise do coronavírus com os animais inclusive com os animais domésticos e o detalhe que eu queria apontar era animais usados para produção de alimentos ou seja uma outra hipótese de origem seria por exemplo suínos localizados dentro de umas confinamentos né dentro dos confinamentos nas grandes fazendas nas grandes galpões vamos dizer assim né que nem fazendas chegam a ser em que morcegos e porcos estão próximos uns dos outros né isso está apontado por um trabalho chamado grandes fazendas fazem grandes gripes né nome maravilhoso big farms make big fruits em que aparece essa hipótese então assim eu queria que vocês comentassem a questão o elo entre o anarquismo e o veganismo né que já está no conceito de veganarquismo e que vocês comentassem né como a gente diz essas hipóteses de trabalho que vão sendo cada vez mais conclusivos em torno da da zoonose ou seja da doença que passa tanto do animal quanto para o humano quanto do humano para o animal isso ser a levar uma urgência do debate vegano ou seja é uma urgência da gente controlar a pandemia através do nosso hábito alimentar porque de fato é essa a origem da vamos dizer pelo menos causal né a origem causal é se há o desmatamento o contato com esses morcegos ou o contato com outros animais silvestres e através do desmatamento claramente o gado a gente estava conversando o gado que depois vai habitar esse local desmatado é o gado que você vai comer não é isso? e assim também o confinamento de suínos e também de gado onde você tem ambiente propício porque tem umidade dentro dos galpões tem calor e tem escuro né então você aí tem o ambiente propício para interação imediata imediata né se a gente está com tecnologia mediada o coronavírus está imediato né entre porcos está imediato entre porcos e morcegos né e que vocês comentassem essa origem no morcego se vocês acham que isso é conclusivo também bacana vamos com o Janus ou com o Pedro primeiro eu posso pedir a palavra um pouco mais claro eu acho que esse ponto tudo bem Pedro beleza porque esse é o ponto que eu acho que junta tudo e onde eu queria ser o ponto central primeiro só explicar para quem não conhece o termo veganarquismo né ou anarco-veganismo também vem do é uma ideia popularizada pelo Brian Dominic no libertação animal e revolução social não tem muito segredo é a ideia de combinar a praxis vegana com a crítica ao Estado anarquista na nossa posição de que o Estado não causa dano só a seres humanos o Estado é prejudicial também aos animais portanto né a relação é direta agora sobre a origem do coronavírus eu gostei muito do seu artigo Renato nele você cita aqui lá na casa de vidro nele você cita que 75% das doenças infecciosas que nos afligem são de origem animal né a indústria agropecuária é a grande culpada pelo agravamento dessas pandemias com certeza mas a partir das leituras econoarquistas a gente vê que as causas desse problema não são um pouco mais profundas talvez sem negar a responsabilidade do atual modelo econômico a raiz do problema é um pouco mais fundamental é a mudança na nossa relação com a natureza que ocorreu na origem na origem da sociedade de classe na origem dessa estrutura social o fator para mudança popular de uma espécie para outra é a mudança brusca no modo como a gente interage e entra em contato com os outros seres vivos a partir da domesticação a indústria agropecuária nasce da mentalidade antropocêntrica e capitalista sobre o modo de se relacionar com os alimentos com os animais com a natureza mas essa mentalidade é muito mais antiga e já produzia doenças infecciosas antes da ascensão da classe burguesa antes da tecnologia industrial e da agroindústria então a doença dos animais selvagens domésticos a transmissão de doenças por humanos não ocorre só porque você tem uma caça predatória no confinamento por abate mas também por causa da perda do habitat natural causada pelo desmatamento que em grande parte é causada pela expansão do sistema agropecuário mas não se limita a isso a mineração as mudanças climáticas causadas pelo excesso de queima de combustíveis fósseis a expansão urbana as barragens para hidrelétricas as estradas por esclamento de mercadorias também contribuem com a perda do habitat natural e portanto também contribuem com a produção de pandemia a pandemia então é um efeito colateral de um sistema que é insustentável e destrutivo para nós para o meio ambiente mesmo que a gente encontrasse a cura para todas as viroses mesmo que a gente talvez tivesse uma relação com os animais que a gente come um pouquinho melhor a pandemia nesse sentido é um prelúdio dos efeitos devastadores que esse sistema produz então ele nos dá a oportunidade de repensar o que a gente está fazendo como a gente está se relacionando com a terra nesse caso o que precisa ser repensado não é somente o consumo de animais mas nem somente a economia capitalista ou o formato da agroindústria mas a dependência de um sistema de controle da natureza essa é a crítica mais radical vamos dizer assim da ecologia profunda a gente perde a oportunidade quando a gente só se preocupa em encontrar a cura por meio da ciência superar essa situação do vírus e esperar que tudo volte à normalidade citando o Ailton Kranach se a gente só volta para a normalidade essas pessoas que morreram morreram em vão nesse mesmo pelo mesmo motivo que o isolamento social é eficiente para conter as pandemias uma sociedade de massas é eficiente para espalhar as doenças infecciosas por toda a nossa existência humana de centenas de milhares de anos a nossa relação com os vírus e com os agentes infecciosos foi limitado por uma estrutura social composta de comunidades pequenas relativamente isoladas o que funcionou como uma defesa natural contra essas pandemias as pandemias se tornam um problema grande devido a fatores da modernidade e do processo civilizacional como a integração do espaço geográfico que ocorre numa estrutura social que a gente chama de mais avançada ou seja a partir da criação do Estado essa estrutura não representa um avanço real da sociedade no ponto de vista ecoanarquista principalmente antecivilização a gente entende o avanço dessa estrutura como um projeto de dominação que se espalhou por meio da violência da conquista da colonização e daí a conexão entre anarquismo ecologia social da colonidade né além do problema de saúde também conectando com aquela questão que a gente estava falando antes a situação da pandemia ameaça a autonomia das pessoas pelas soluções propostas para combater a pandemia que não atacam a causa do problema econômico e são oportunidade para aprofundar o processo de alienação autoritarismo desvabilização política então resumo geral é esse a a contribuição da da ecoanarquia no aprofundamento da crítica a a questões tão fundamentais que mesmo quando a gente desenvolveu mesmo tendo desenvolvido uma crítica ao especismo e ao capitalismo muito bem desenvolvida talvez a gente ainda precise aprofundar um pouco mais essa é a a chamada vamos dizer assim da ecoanarquia massa vamos então com o Pedro o que você tem refletido sobre esse tema Pedro eu eu não tenho eu concordo com tudo que o Janus disse e também sobre o que o Renato colocou não tenho dúvida que que essas sejam as origens e esse faz faz o caminho mesmo da desse específico vírus que a gente dessa pandemia que a gente está vivendo mas é completamente alinhado com o Janus quando quando me parece que é é bom interessante e devemos saber de onde veio e por que e tentar ali resolver afinal de contas a gente não quer que ninguém morra né mas mas esse não é o ponto mais radical mais radical no termo mais de profundidade mesmo de abordar se 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 não passarmos a nos perguntarmos mesmo todas essas questões que o Janus colocou é uma coisa Renato que você disse da cozinha né eu acho eu acho eu acho super bonito isso e eu acho mesmo inclusive que me parece que é as 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 perspectivas políticas e essas nossas ideias e pensamentos elas devem mesmo passar pelo corpo e e cozinhar sem dúvida nenhuma é um gesto que né que te exige se você não tá ali cozinhando numa cozinha industrial de restaurante se você tá cozinhando ali pra você ele te obriga mesmo te coloca diante de uma de uma você tem que se reposicionar mesmo diante do que você come do gesto de cozinhar eu eu acho isso super significativo super importante e inclusive é uma das coisas que tenho visto muitas pessoas descobrindo né até brincando um pouco assim ah eu não vou não vou fazer mais comida porque qualquer qualquer comida que eu faço minha minha cozinha fica toda suja eu tenho que ficar a tarde inteira limpando tem essas essas brincadeiras que tem acontecido aí ultimamente mas é isso mesmo as pessoas estão redescobrindo o seu fazer de né o seu fazer comida a sua comida eu acho uma oportunidade ótima mas eu acho que deveria ser também poderia ser me parece um caminho bacana de aprofundar mesmo as origens de onde tá vindo essa comida é como é que você apoia inclusive através de um apoio mútuo quem quem tá trabalhando pra trabalhando não mas quem tá tá gerando tá gerando é a palavra quem tá gerando essa comida né os agricultores locais as pessoas que estão próximas de você eu acho que tudo isso é bem importante que a gente faça agora é só uma ressalva que eu tava fazendo aqui em relação a esse artigo que que talvez seja um importante a gente colocar e que talvez possa 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 ser uma espécie de ponto de atenção é a tendência possível de que os animais então passem a ser vistos como os grandes culpados disso e não nós né eu me lembro agora de pessoas invadindo áreas de floresta perto de cidades pra matarem os macacos ao invés de ao invés de invadirem as prefeituras ou essas coisas assim então me parece que é um pouco um outro ponto de atenção importante a gente pensar até hoje nós estamos em 2020 e e pra pra grande maioria das pessoas você colocar você dizer ou falar sobre consciência animal ainda causa escândalo mesmo mesmo quando consciência animal já serve atualmente para a base de muitos estudos e trabalhos é ou seja o que eu quero dizer com isso é essa dicotomia natureza homem se não for discutida agora quando faremos eu acho que é uma boa oportunidade e essa outra ideia ou possibilidade de discussão de vermos esse animal não como um objeto também é outra e aí também eu acho que passa por esse desmonte mesmo de como pensamos o que pensamos porque pensamos né essa discussão que vai ser ontológica aí eu não vou não vou puxar essa perna mas desmontar esse mito e esse mito está intimamente ligado à civilização ao mito de civilização e progresso que todos nós estamos metidos é fundamental eu acho que essa é mais do que a hora da gente colocar isso na mesa com cartas abertas e marcando mesmo embaixo desses nomes civilização progresso escrevendo nessa carta embaixo inimigos é isso que temos que combater então eu acho que se deixarmos claros quem são os inimigos eu acho que essa é uma boa hora porque a gente está com bastante possibilidade de fazer esse tipo de reflexão porque a gente está sendo afetado por muitas coisas a gente está sendo passado por muitas coisas acho que está uma boa hora de definirmos não copiando acho que é o título do Latour definindo inimigos em tempos de antropoceno uma coisa assim se eu não me engano mas me parece que é uma boa hora mesmo e a carta civilização é uma a carta industrialismo é outra a carta progresso é outra a carta desse mito dicotômico de natureza um homem é outra e essas todas que a gente tem falado eu acho que mesmo porque o nosso maior problema é esse mesmo as pandemias são geradas por essas fábricas de carne possivelmente muito possivelmente o que é uma estupidez tremenda o modo de como isso tudo e aí a palavra é produzida mesmo como essa carne é produzida no mínimo no mínimo se a gente usar o mínimo de conceito ecológico dizendo olha pessoal geralmente quanto mais controlado é um ambiente menos ele é sustentável quanto mais você tenta controlar o ambiente menos ele fica sustentável quanto mais biodiversificado esse ambiente mais ele é sustentável e aí metemos todo mundo em apartamentos todos decorados pela Leroy Merlin todo mundo assistindo Netflix todo mundo comendo carne e coisas dessas indústrias e agora estamos aqui ó por que viemos parar onde estamos bom podemos começar por aí porque decoramos nossas casas assim ou porque não cozinhamos a nossa comida eu acho que é uma boa é uma boa eu não excluo de nada disso tá pessoal eu não tô aqui eu também tô metido em um monte desses problemas que eu tô aqui dizendo porque essas mudanças são lentas eu imagino essas mudanças foram lentas comigo eu posso falar a partir do que eu vivi né a gente até um pouco antes de começar essa 2013 são lentas assim e são difíceis mudanças a gente aqui é tenta fazer a nossa comida produzir nossa gestar a nossa comida plantando é difícil não é fácil fazer isso a gente tenta aqui eu brinquei aqui que eu fiz a luz aqui em cima da mesa agora antes de começar a reunião fiz com o que eu tinha aqui uma bricolagem pra colocar a luz porque eu tô aqui falando com vocês do quintal não é difícil pelo menos pra mim muitas coisas dessas são difíceis é mas somos todos infuncionais não passamos é milhas de anos ignorando nossos corpos ignorando nossas funcionalidades a gente nossas habilidades o que sabemos fazer e aí eu acho que temos um grande problema o que o que pode ser uma grande beleza uma grande oportunidade uma grande chance de fazermos aí os mundos que nós sonhamos os mundos que nós gostaríamos os mundos que nós desejamos acho que é isso aí maravilha só pra complementar ainda sobre esse tema a conexão entre anarquismo e veganismo as pautas da libertação animal e a questão também dos custos ambientais das escolhas que que a nossa sociedade hegemônica fez em relação à comida tô aqui com alguns dados que estão nesse livro por que amamos cachorros comemos porcos e vestimos vacas Melanie Joy da editora Cultrix ela traz alguns dados oficiais da ONU e da FAO né inclusive que dizem respeito ao Brasil 70% das terras anteriormente cobertas por florestas na Amazônia são agora pastagens para alimentação do gato 30% da superfície terrestre do planeta que é usada para pastagens era antigamente habitar para vida selvagem né a agropecuária é provavelmente a maior fonte de poluição de água do mundo né essa poluição vem de antibióticos de hormônios fertilizantes pesticidas resíduos animais etc outro dado impressionante o uso de antibióticos nos confinamentos né para produção de carne adiciona 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano aos custos da saúde pública além disso o metano produzido pelo gado e o seu esterco tem um efeito sobreaquecimento global equivalente ao de 33 milhões de automóveis e gases de efeito estuva produzidos pelo gado constituem 37% de todo o metano na atmosfera né então alguns dados por cima dos custos ambientais né do impacto sobre o planeta que é a humanidade no antropoceno com quase 8 bilhões de seres humanos escolhendo né devastar a biodiversidade planetária para produzir big max baratos e enfim então acho muito importante também como a gente colocou filosofia no título dessa transmissão a gente fazer um pouco dessa reflexão sobre as causas né sobre o encadeamento de causas e efeitos que nos trouxe até aqui e aí por isso que a gente quis publicar na Casa de Vidro esse texto sobre o carnismo infeccioso porque nos parece acho que o Renato concordaria que é uma das hipóteses mais fortes que nós temos não só para a origem da pandemia de covid-19 né mas para 75% das pandemias que tem oprimido a humanidade né só pensar por exemplo no ebola né tem um grande filme em roligiano chamado Epidemia estrelado lá pelo Dustin Hoffman Morgan Freeman e tal no filme Epidemia se mostra também a disseminação do ebola a partir da devastação que os seres humanos causam num habitat natural né e como que isso desequilibrando todos os ecossistemas e todos os biomas acaba se voltando contra nós né então de certo modo isso que o Ailton Krenak disse que o Janus trouxe né que se nós voltarmos para a normalidade essa seria a pior insanidade né porque de fato a nossa normalidade é que nos trouxe a essa catástrofe né é achar normal o carnismo que nos trouxe também até aqui enfim uma coisa curiosa em relação a zoonose ou seja esse pulo que o coronavírus deu do animal para o humano é a importância de se mapeá-la ou seja você em tese segundo a OMS é necessário é necessário que você encontre o elo ou seja o momento do pulo porque essa é a maneira de se criar a vacina é quando você entende de que maneira foi possível que o vírus no animal se tornasse vírus no humano né ou seja que a infecção se ocorresse então isso é muito curioso que nos coloca vamos dizer obrigados a buscar a verdade né então isso é de alguma maneira também uma grande lição do coronavírus né mas funesta infelizmente agora eu queria só comentar também a relação com o alimento né que quando você está na entende o nível de contaminação que traz os animais os produtos derivados de animais isso se torna uma questão racional e eu me lembro e até citei em outra live que foi no curso de segurança e higiene né ou seja é uma questão de higiene também né pra assim além de tudo né a gente está descobrindo que é uma questão sanitária né eu sempre disse que tem muitos motivos pra ser vegetariano né e agora tem um a mais e que são assim pelo menos dez né mas aí mas só pra complementar Renato a gente recebeu aqui no nosso chat no youtube o recado dos nossos camaradas da editora monstro dos mares dizendo a seguinte informação os frigoríficos nos estados unidos estão no centro da disseminação do covid-19 e no brasil tem quatro frigoríficos fechados no rio grande do sul por possivelmente serem foco do vírus então é uma pauta pra gente investigar futuramente certo e aí aproveitando o nosso próximo tema acho que é a nossa última pauta temática prevista pra hoje depois a gente pode conversar um pouco com o pessoal no youtube a gente refletiu um pouco sobre a questão do marxismo né ou seja um livro recente chamado marx selvagem né do djantib ele está buscando de certo modo conciliar a noção que marx trouxe da abolição do estado né porque o ideal comunista no limite ele é também um anarquismo né se prevê como ideal que a sociedade comunista não dependa da opressão de classe que se baseia no estado e ele está tentando pôr em diálogo o pierre clastres né o grande antropólogo anarquista que inclusive teve muita experiência de campo com os ameríndios né no paraguai no brasil quando ele fala sobre a sociedade contra o estado né então nós sabemos que na história do anarquismo essa questão da abolição do estado sempre foi central né e que o marx desenvolveu o pensamento dele muito em polêmica em crítica mas também num diálogo muito produtivo com grandes anarquistas da época né principalmente Bakunin Proudhon e Max Stirner né só que me parece que eles tinham uma divergência né que o autor de Marques Selvagem também traz sobre a questão da abolição do estado é como se os anarquistas e os marxistas concordassem que essa é a finalidade né esse é o telos do processo revolucionário e tal abolir o estado e a diferença essencial estaria que os anarquistas reivindicam uma espécie de extinção súbita do estado né nós vamos esmagá-lo assim da noite pro dia enquanto que a visão de Marx é que exige-se um processo mais gradual né e aí entra um dos conceitos mais problemáticos da história do marxismo que é que você tem uma transição onde a ditadura do proletariado vai conservar o estado de certo modo nas suas mãos para que ele possa né a classe revolucionária se servir do estado na luta da revolução para reprimir os seus adversários e para o Lenin também esse estado proletário serviria para reprimir a resistência contra a revolucionária nós sabemos que essas ideias vem um pouco ali do período pós-revolução de outubro de 17 onde se desata uma guerra civil né você tem o exército vermelho bolchevique e a contra revolução a reação né do exército branco então o Lenin acha que o estado revolucionado ele precisa ser conservado por um tempo para dirigir a massa da população na efetivação de uma economia socialista e no combate contra aqueles que querem massacrar a revolução né como massacraram a comuna de Paris em 1871 né e aí a minha questão é a seguinte como a gente pensar os eco-anarquistas hoje e a questão da abolição do estado né se existe ainda a centralidade dessa ideia de Bakunin de esmagar imediatamente o estado o Marx na polêmica da primeira internacional ele acha que o Bakunin é ingênuo quase achar que você vai destruir a máquina do estado como que da noite para o dia né mas por outro lado os anarquistas sempre acusam às vezes os marxistas de estarem pregando uma transição ditatorial ou seja o estado proletário se fazendo ditatorial para esmagar a contra-reação né os contra-revolucionários e fazer uma transição em direção ao anarco-comunismo então a questão para a atualidade assim né diante dessas preocupações com as questões ambientais e ecológicas com a devastação do nosso planeta e tal esmagar o estado imediatamente ainda é uma pauta eco-anarquista né e será que não temos que falar também dos mercados das megacorporações né dos banqueiros da classe rentista enfim é só o estado que é nosso inimigo ou o grande problema talvez seja de fato esmagar o estado neoliberal o estado que é servil né capacho das megacorporações ecocidas dos mega empresários que praticam aí etnocídio neocolonialismo será que não é o caso de deixar aberta essa via marxista de uma transição para um outro mundo possível onde o estado ainda é importante mesmo como instância revolucionada e que que dialoga com as massas né que é uma espécie de vanguarda da luta de massas né que eu acho que é mais ou menos como se concebe isso na revolução cubana e na revolução venezuelana que atualmente estão aí resilientes tentando se defender enfim é isso é uma constelação de questões eu queria saber o que vocês pensam sobre isso até pela influência que está tendo no meu pensamento o marco selvagem né um livro super recomendável aí a todos vamos lá Janos ou Pedro o Janos pode começar tá bom Janos é contigo nas discussões que eu tenho com os anarquistas você vê que o anarquismo é muito amplo e nas discussões que eu tenho com os marxistas e outros não anarquistas de esquerda existe uma representação pejorativa muito muito forte do anarquista como utópico ou então assim belas ideias porém não se aplica na realidade porque não tem viabilidade a gente não tem como fazer isso agora e eu acho que isso é uma forma meio de dispensar antes de é uma forma de dispensar muito rápido o anarquismo porque a ideia não acho que seja exatamente não acho que os anarquistas estão imaginando que você vai fazer assim e da noite para o dia vai acabar o Estado ou que seja suficiente acabar com o Estado e não com o capitalismo é triste que quando a gente vai discutir anarquismo hoje tem que ficar lembrando que anarcocapitalismo não é anarquismo né que defesa o capitalismo não tem nada a ver com anarquismo embora eles usem esse nome mas são ideias que dentro da filosofia eu já busquei vamos dizer assim ver qual é a filosofia do anarcocapitalismo eu não encontro nenhuma nenhuma similaridade com 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 anarquismo histórico porque o pressuposto deles é totalmente diferente eles eles acham que tem alguma coisa a ver porque eles não estão examinando o pressuposto deles é ou às vezes não estão compreendendo exatamente qual é o pressuposto que estava sendo discutido ali entre entre Marx Bacunin e os outros anarquistas que vieram depois enfim não é tão fácil definir qual que é o centro da proposta anarquista mas a crítica ao Estado com certeza permanece importante sobre como como vai se dar o processo de de abolição do Estado é uma discussão que não está fechada dentro do anarquismo pelo contrário tem anarquista que é anti-marxista demais tem uns e tem outros que são o contrário tem alguns anarquistas que vão acusar os marxistas de não ser comunista de verdade de ser autoritário outros que enfim é muito amplo mas e o e o eco-anarquismo tem uma tem sempre teve associado ali com uma certa crítica à esquerda tradicional mais do que uma né acho que eu já citei o caso do da ecologia social foi considerado época anarquista mas tretóricos anarquistas né teve uma tensão uma discussão ali que o pessoal do 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 buxinismo vai bem mais para o para o anarco-romunismo do que para um anarquismo sintetista como eu compreendo ou então eu acho que a questão central dessa discussão entre o marxismo e o anarquismo sobre o Estado é até que ponto a gente quer ir até que ponto a gente dá conta de ir na na crítica à autoridade e quais estruturas sociais que a gente sente que precisa delas porque se não não tem outro outro jeito os anarquistas em geral estão mais dispostos a confiar no fortalecimento de comunidades autônomas e isso às vezes implica em riscos que os que alguns marxistas não vão considerar que seja viável mas é uma discussão aberta não está fechada né e nos desenvolvimentos mais recentes na medida em que a deterioração a erosão da legitimidade do Estado no século XX e mais recentemente vai colocando essa discussão essa discussão vai mudando de figura né alguns anexos vão dizer que o que parece inviável agora é você querer manter essa estrutura de Estado que está em pleno colapso então o que vai ser necessário para manter essa estrutura porque eles estavam perguntando o que seria necessário para derrubar a estrutura mas de certo de outro ponto de vista a pergunta é como manter o que fazer para manter como a crise ecológica é global ela nos força a pensar de forma soluções globais de forma global as falhas dos mecanismos nacionais supranacionais de fazer os Estados cooperarem abre brechas para a proposta anarquista de outras formas de organização e a gente pode ver essas propostas nas propostas decoloniais nos propostos de bem viver a questão é que a questão é discutir até que ponto essa falha do Estado se limita ao controle do capitalismo sobre o Estado ou é inerente ao Estado essa é uma questão filosófica um tanto quanto complexa que é difícil discutir ela difícil resumir ela aqui agora mas como a resposta provisória é uma discussão ainda em aberto não é necessariamente verdade que afinal precisamos defender o Estado portanto o anarquismo está refutado não há ainda há vias de debate para a gente discutir isso maravilha vamos passar a palavra então para o Pedro sobre esse tema Pedro o que você tem refletido aí o que me estava pensando aqui ouvindo todos vocês lembrando de um amigo aqui que conversando com a gente aqui esses dias e trouxe uma pergunta interessante que essa crise sanitária que a gente está vivendo está colocando aí as as caras me parece que o Estado não era tão menor quanto os grandes capitais não me parece que quando estavam todos dando ou a grande maioria dando como encerrada a discussão os Estados não importam o que controla são os capitais me parece que a gente tem sentido aí as dificuldades de que esse Estado continua talvez muito mais monstruoso não isso foi uma coisa que me ocorreu a outra coisa que me ocorreu é essa discussão entre revolucionários e insurreicionalistas ou insurrecionais é uma discussão antiga já se vão aí alguns séculos me parece esses revolucionários que procuram esse movimento de massa e a revolução como meio e os insurrecionais que vão querer aqui agora a coisa para abolir o sistema ou para abolir o Estado o que me parece é que são fatores ou que todas as perspectivas políticas que colocarmos esses dois fatores entre revolucionários se a gente quiser binarizar a conversa revolucionários e insurrecionais eles estarão presentes mesmo até os dias de hoje mas o que me parece que é mais importante talvez seja pensarmos que eles não são inseparáveis talvez mas que definitivamente a divisão entre esse revolucionário e o insurrecional ele vai afetar aí as táticas então eu não li o livro que você indicou aí Carly eu não conheço mas essa não sei se essa discussão entre marxistas e vamos por assim marxistas e anarquistas é uma discussão que se vai muito longe não me parece que eu até ia fazer uma brincadeira que me parece que a discussão a gente discutir sobre o Bookchin e eu afirmar que o Bookchin não não tem relação com a anarquia me pareceria mais fácil de defender eu diria o Bookchin não tem relação com a anarquia e ir embora e aí mas o que a anarquia quer? Construir autonomia eu acho que antes de mais nada talvez um elemento de resposta seja isso se anarquia procura entre outras coisas autonomia e se o Estado é a priori criador de não autonomia não me parece que seja razoável que a luta não seja exatamente contra isso em qualquer hipótese a hipótese tapista não 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 parece que tem resolvido não a gente tem tem caminhado sobre esse esse tapisma contra o tempo são perguntas eu também estou aí com vocês essas questões todas estão gerando muito mais perguntas do que respostas eu trataria com cuidado esses assuntos talvez uma uma sem dúvida coisa que eu colocaria é que essas discussões são importantes mas que talvez elas também caminhem para uma busca de saída totalitária agora a gente vai ter que caminhar sobre esse pêndulo nem ser individualista e eu plantar aqui toda a minha comida e o resto que se dane esse cinismo bobo e também nem essa essa revolução total em que tudo será transformado e construiremos um estado maravilhoso eu acho que a resposta também não é essa mas uma outra um terceiro ponto que me passou aqui é que que me parece que sempre é importante quando a gente está falando de anarquia e econarquia que a gente colocar é é grifar que anarquia não é democracia não quando a gente está falando de anarquia a gente não está falando de democracia e me parece que a saída natural da outra via tem sido essa a construção de dessa forma de governo que a gente costuma chamar de democracia e de novo aí como forma de governo sempre é autoritária também não é possível que nós coloquemos a favor disso e talvez discutir o que é democracia e tudo que que estamos vivendo através aí desse tapismo seja uma boa uma boa porta aí para avançarmos nossas respostas para essa pergunta que é sem dúvida nenhuma bastante complexa bastante delicada envolveria um monte de pontos que não dá para a gente ficar aqui esticando muito né de pronto se tivesse que ser muito rápida a resposta seria sim é contra claro Márcio eu queria aproveitar o gancho que você falou de democracia né a gente está claro vivendo uma espécie de de crise também dessa democracia representativa né a gente conversava sobre junho de 2013 né onde aquele momento insurrecional inicial ele teve um um forte repúdio a questão de né aqueles no poder não nos representam e tudo mais e parece que o ideal anarquista tem muito mais a ver com a constituição dessas outras comunidades possíveis né que são norteadas por esses valores da autonomia da liberdade solidariedade apoio mútuo e tudo mais mas o Janus também trouxe um conceito muito importante acho nos debates ultimamente que é a questão do bem viver né estou aqui com o livro escrito pelo Alberto Acosta é uma oportunidade para imaginar outros mundos e é interessante também como a gente reflete sobre a filosofia nesse contexto né qual que é a relevância da filosofia na atualidade né eu que atuo como professor de filosofia no IFG sempre tento colocar para os alunos isso né que a filosofia não é uma coisa morta um item de museu que você deva conhecer somente por uma curiosidade histórica mas que ela deve ser uma força viva e que ela pode mudar a sua vida e que pode entrar no seu no seu ser através da ética para revolucionar tudo que você faz tudo que você pensa e tudo que você diz né e aí me parece que na América Latina atualmente essa filosofia do bem viver se tornou forte principalmente em países como a Bolívia pré-golpe e o Equador né que são nações que através de governos eleitos democraticamente colocaram em suas constituições a questão da Pachamama né da mãe terra da mãe natureza como detentora de direitos então uma constituição nacional nos estados plurinacionais da Bolívia e do Equador né os direitos não se aplicam somente aos seres humanos então parece que eles estão superando aquela filosofia jacobina né da revolução francesa que é a espécie dos direitos humanos mas cadê os direitos dos animais cadê os direitos das florestas cadê os direitos dos oceanos de não serem afogados no plástico né cadê os direitos da Pachamama de não ser destruída então me parece que é um caminho interessante também né não foi exatamente uma revolução no sentido marxista tradicional a tomada violenta do poder mas foi uma espécie de revolução pacífica que se passou na Bolívia com o Evo Morales ou no Equador também com esses avanços constitucionais que apontam assim né a gente também tem que superar talvez os direitos humanos essa visão dessa modernidade que talvez no antropoceno não valha mais né então algumas reflexões que eu trago eu acho que a gente já está se encaminhando para o final estamos com duas horas já de transmissão né aí eu ia propor que a gente fizesse mais uma última rodada com falas mais livres mas no sentido mais conclusivo assim e depois a gente vai conversar rapidamente com os nossos espectadores aqui no Youtube vou ler um pouco das mensagens que eles nos mandaram pode ser a gente fazer essa rodada de conclusões se vocês quiserem comentar minha última fala e a gente vai encaminhando para a conclusão tá bom Renato pode ser você primeiro pode ser sim bom acho que muito rica a troca de ideias né porque a gente vai pegando os conceitos uns dos outros né e é esse o bom a boa forma de se fazer debate e a gente aprende muito ao mesmo tempo que tenta contribuir com pouco né mas acho mando um quero terminar com a saudação né em torno disso refletir sobre atualidade né da pandemia entender também a necessidade de se engajar realmente né no combate à pandemia no sentido de publicizar o isolamento claro que de 70% da população então acho assim dentro de todas as informações que a gente levanta é o que é necessário nesse momento de imediato que 70% das pessoas fiquem em isolamento é claro que isso é uma medida que se pensa e os outros 30% que teriam que trabalhar para estes 30% haverá leitos não é isso e essa seria grande impacto se né você pode pensar humanitário ou qualquer tipo de ética como sujeito político a gente tem que se levantar nesse sentido defender o que é mais razoável né e o que se mostra mais efetivo então acho que a gente está num momento em que o fascismo ele vai usar a segunda de suas táticas né a primeira é matar e a segunda é deixar morrer né que a gente fez também um um artigo nesse sentido na Casa de Vidro que é as valas abertas e o fora Bolsonaro né então assim essa insurgência contra o Estado ela tem que se voltar também contra as medidas do Estado que estão sendo implementadas que estão colocando a população em risco né então acho que essa essa coisa da atualidade ela ou seja saber o que é mais urgente né isso é algo que me fascina muito no jornalismo e eu acho que isso é uma das necessidades societais para dizer da maneira mais ampla possível é que a gente se informe que as pessoas saibam o que está acontecendo porque quando vem uma pandemia né você percebe que isso também se torna é é o encadeamento do mundo todo né então é isso agradeço muito a participação de todos maravilha vamos com Pedro pode ser pode sim eu também quero agradecer obrigado Cali obrigado Renato obrigado Janos obrigado pelo convite obrigado por pelo tempo de disponibilidade de todo mundo e de todo mundo que está aqui com a gente assistindo espero ter contribuído de alguma forma positiva e com a conversa e com o debate e o que me ocorreu aqui para nessa última fala é sobre essa questão do bem viver e eu não sou filósofo né acho que é importante eu colocar isso aqui nesse momento eu vou dizer que talvez a filosofia eu vou chutar que a filosofia talvez seja bem essa prática né do bem viver não uma possibilidade e eu acho que esse é o convite a que todos nós estamos sendo colocados de que forma podemos caminhar sob essa crise sanitária que estamos vivendo agora uma boa aproximação disso eu tenho tentado fazer assim o grupo que está comigo aqui também e os coletivos em que eu estou envolvido também temos tentado fazer de alguma forma dessa mesma maneira como como atuar né dentro dessa dentro dessa crise mas a partir dessa crise porque um grifo que eu colocaria é isolamento não pode ser sinônimo para ninguém de inação nós estamos isolados mas nós isso não é não é sinônimo de não estarmos sem ação muito pelo contrário a gente tem um monte de exemplos e histórias de companheiros que estão aí fazendo um bocado de coisas dando suporte apoio aos mais vulneráveis e etc aprofundando aproveitando esse momento para aprofundar a solidariedade mas a solidariedade no sentido de apoio mútuo para desenvolver apoio mas também desenvolver o mútuo não que talvez essa também seja uma boa grande oportunidade para a gente tentar voltar a falar botar isso na mesa o tempo inteiro então acho que era isso que eu que eu queria colocar aqui e dizer que eu não tenho intenção aqui de disputar termo nem ideia só de apresentar mesmo algumas ideias outras ideias outras ideias de anarquismo outras ideias de permacultura outras ideias de construção outras ideias de estar aqui que podem ser diferentes e que no final é o que a gente quer que esse mundo realmente não volte ao normal o normal era realmente o problema a gente deseja muito que esse normal nunca mais volte que possamos reabitar esse lugar uma última coisa que eu gostaria de dizer o Janus colocou o Grenac e eu me lembro não sei qual palestra mas em algum momento o Grenac fez uma fala que foi bacana ele está super na moda vamos colocar assim está todo mundo falando dele e tem que falar mesmo porque é um cara incrível tem que falar mesmo ele disse uma vez eu ouvi isso há alguns anos e aquilo foi pra mim muito revelador ele disse eu não algo assim agora citando eu não entendo porque os homens brancos insistem em tentar salvar este mundo este mundo ele está se referindo ao nosso mundo branco evidentemente me parece que é isso eu acho que agora principalmente se eu pudesse colocar agora perspectivas aqui deste nosso grupo a nossa perspectiva de aproximação deste momento é a perspectiva de desistência eu acho que agora é a hora de desistir disso não se trata mais de arrumar nada disso então e agora a gente tem que pensar em todos os gestos que nós estamos fazendo e que faremos agora esse gesto é um gesto de reforma ou é um gesto de transformação definitiva disso porque se for de reforma eu me parece que não é não é por aí me parece que agora é desistir desistir desistamos logo disso e vamos ver se a gente consegue agora e agora copiando o final do Krenak vamos ver se a gente já não a gente já não soube viver com esse mundo a gente já explodiu já detonou já estragou isso o que o que o que nós estamos tentando arrumar não não deu certo então eu acho que não me parece que falta algum algo nada para que a gente definitivamente coloque os inimigos declaradamente como inimigos nós estamos em guerra e faz tempo não é tão difícil estabelecemos quem são os nossos inimigos esses que aí estão no governo evidentemente podem ser tudo mas a gente também agora a partir de uma posição anarquista pode colocar eu nem o reconheço tá certo então não se trata de eu gastar nenhum segundo de minha energia refutando qualquer fala imbecil de alguém que esteja lá mas dedicando 100% da minha energia em falas em que eu acredito como na fala de vocês na fala de outros companheiros que estão fazendo coisas aqui eu acho que isso é um outro bom uma boa porta aí para a gente sair existem outros mundos eu me parece que nós somos capazes de largarmos definitivamente a borda desse abismo eu acho que a última frase solta solta a borda do abismo sabe cai deixa pra lá isso aí fissurou caiu nós já estamos metidos nesse deserto e vamos em frente saibamos agora caminhar dentro dele é isso e de novo obrigado pelo espaço e depois aí se alguém quiser especificamente falar sobre a editor e alguma coisa a gente está por aqui obrigado pessoal maravilha Janus vamos então com você suas palavras conclusivas aí é obrigado também pela oportunidade de estar aqui o meu interesse na filosofia vem principalmente da capacidade de da filosofia de criticar e eu não teria tanto interesse na filosofia se não fosse para criticar a própria filosofia também a própria filosofia tem tem sua culpa além então o que a filosofia me ensinou é estar sempre colocando o meu próprio ponto de vista sob o olhar crítico também e eu acho que tem um ponto importante que não que que eu fiquei sem falar que a princípio a crítica anarquista estava preocupada com como os governos usariam a pandemia para intensificar o controle né controle social e isso parece meio uma crítica possível de fazer que isso parece meio contraditório quando a gente tem uns governos como do do Trump e do Bolsonaro que não estão nem aí para para a pandemia né que estão supostamente dizendo que não não importa e até mesmo com o discurso de que seria uma questão de liberdade liberdade individual não se não se prender em casa e continuar indo ao trabalho nessa perspectiva qual que é qual que é a crítica né essa aparente contradição é do acerramento do totalitarismo do das políticas de austeridade com esse discurso de e daí tanto faz é só uma gripezinha o Prime Think um coletivo né que publicou primeiro uma crítica ao autoritarismo e depois percebeu esse problema e publicou outro texto chamado pelo que vale a pena morrer né dizendo que esse pessoal como Bolsonaro né não está preocupado com a vida das pessoas e a forma com que eu entendo é talvez essa aparente contradição seja explicada pela estratégia de manipulação de massas né desses governos eles negam fatos científicos a aquecimento global a eficiência das vacinas eles afirmam teorias conspiratórias sobre o formato da terra sobre os planos tirânicos dos comunistas de combinação mundial né sabe que não tem nada a ver então faz parte da estratégia deles mentir então nesse sentido parece lógico que negar a uma realidade tão evidente quanto o problema da pandemia tem um objetivo de intensificar as condições da política da pós-verdade não só para salvar a economia mas para aumentar ainda mais as condições desse tipo de política que depende de dar desconfiança completa juntos contra os outros e essa é uma questão que acontece mais complexa porque aí a gente pode entrar uma revaliação da crítica à autoridade dentro do parece que a estratégia política também roi a autoridade mas não só mas não a autoridade legítima ela roi uma autoridade legítima ela roi a confiança que lá associa esse fragmento a confiança em todos incluindo a confiança nos governantes das instituições roi a confiança de que de que você vai encontrar a cura no hospital tá certo que os hospitais realmente são a medicina alopática vamos dizer assim é incriticável mas quando você roi o tecido social dessa forma você gera as condições propícias pro avanço fazer avanço das responsabilidades então esse ponto é importante maravilha gente seguinte vamos agora pro nosso finalzinho mesmo né queria agradecer imensamente aí Pedro, Janos Renato por esse excelente papo o debate acho que todos nós saímos assim fortalecidos gostei muito dessa frase que o Pedro traz que nesse momento o isolamento não pode significar a nossa inação né nós estamos isolados mas a gente precisa estar ativo e buscando sempre manter viva essa chama do apoio mútuo solidariedade de autonomia libertação e tudo mais né queria também citar aqui o pessoal que nos assistiu ao vivo no dia de hoje né alguns comentários rápidos aqui do pessoal dar uma saudação pro Sérgio Loyola que apareceu aqui no nosso chat também elogiando a iniciativa Adriel Vinícius também o Abitway aqui da casa que já fez muitos shows pra nós aqui muitos videoclipes uma saudação pro Adriel presença também do Vinícius Batuíra cantor compositor ativista aí da causa antimanicomial tivemos aqui a presença da Adriana Carneiro ela mandou aqui tem um refrão latente na minha mente disciplina é liberdade compaixão é fortaleza tivemos aqui a Francieli Tayani também a poeta lançou já o livro com a gente aqui na casa de vidro o André Baleiro aqui que está presente também ajudando na transmissão ele falou que nós precisamos muito de uma sociedade energicamente viável e citando o grande Moacir Laceda na nossa última transmissão precisamos retomar a dialética com a nossa natureza então o recado aí do André fica o convite para que vocês assistam a nossa última live também de transição energética tivemos aqui a presença do Paulo Henrique Batista dos Reis também está muito interessado nos artigos que o Jano citou depois a gente vai fazer o compartilhamento nessa biblioteca digital o Lázaro Oliveira também se interessou muito pelos livros que a gente citou aqui o Luiz Carlos falou que um dos questionamentos dele é a respeito da violência como parte do método revolucionário que ele tem pensado muito sobre isso qual a parte de violência que é preciso para revolucionar a sociedade e o José Pedro mandou aqui que uma atualidade muito urgente e muito relacionada ao ecoanarquismo é a questão indígena então a gente não consegue entrar nesse tema mas em futuras lives certamente vamos debater a relação entre o ativismo da pauta ecológica e os povos indígenas brasileiros que inclusive estão sendo extremamente martirizados nesse atual momento já temos aí enfim nesse ano muitos assassinatos de lideranças Guajajara agora a Covid também entrando em muitas aldeias e uma grande violência também contra os Guarani Kaiowá que já se tornou uma espécie de normal horrendo da sociedade brasileira então só para honrar um pouco a galera que nos assistiu lá no Youtube e antes da gente terminar mesmo eu queria ler um trechinho aqui o Janus comentou no começo da transmissão que um dos grandes pioneiros da ecoanarquia é o Elisir Reclus então estou com esse livro aqui do sentimento da natureza nas sociedades modernas onde ele vai dizer o seguinte sobre os anarquistas os conservadores não se enganaram quando deram aos anarquistas o nome genérico de inimigos da religião da família e da propriedade aí ele diz sim os anarquistas rejeitam a autoridade do dogma e a intervenção do sobrenatural em suas vidas nesse sentido apesar do fervor que eles trazem para a luta por seu ideal de fraternidade e solidariedade são inimigos da religião sim eles querem a supressão do tráfico matrimonial querem as uniões livres repousando sobre a afeição mútua o respeito de si mesmo e a dignidade alheia e nesse sentido por mais amorosos e devotados que sejam em relação àqueles cuja vida está associada à sua eles são inimigos da família sim eles querem suprimir o assambarcamento da terra e seus produtos para devolvê-los a todos e assim a felicidade que sentiriam em garantir a todos a fruição dos frutos do solo faz deles os inimigos da propriedade e ele diz ainda sobre a paz sim é verdade que nós amamos a paz nós temos como ideal a harmonia entre todos os humanos no entanto a guerra graça ao nosso redor e na imensa complexidade das coisas humanas a marcha rumo à paz é sempre acompanhada de lutas então um recado de um dos pioneiros da ecoanarquia e para finalizar de fato eu queria só que o Pedro falasse um pouquinho mais sobre a editora monstro dos mares fizesse esse convite para a galera conhecer mais as publicações porque é um excelente exemplo de ativistas que estão em plena ação de diálogo de comunicação de expressão da verdade sobre quem somos e sobre o que lutamos então agradeço demais a participação de vocês foi um papo incrível vai ficar na íntegra para todos assistirem depois em acasadevidro.com e acredito que também no blog da monstro dos mares e valeu demais galera um abração e vamos finalizar então só com esse chamado para a galera conhecer mais a fundo a monstro dos mares beleza Pedro? Combinado vamos lá bom a monstro dos mares é uma editora que se coloca como uma alternativa de publicação de baixo custo para quem produz texto acadêmico sobre epistemologias dissidentes do século XXI e que de alguma maneira se relaciona com questões anárquicas do nosso tempo por exemplo teoria queer feminismo o giro decolonial que a gente pode a gente como vivente aqui do sul pode chamar de a discussão de anticolonial não de decolonial anticolonial anticivilização a cultura hacker e um montão de outras coisas então essa iniciativa surgiu porque infelizmente muitas pessoas em nosso país não encontram espaço para ter essas produções publicadas fora dos muros das universidades e também porque acreditamos que materiais impressos na mochila são tão poderosos quanto isqueiros e então a gente acredita que é importante o impresso as pessoas poderem ter o livro uma intenção uma ideia e isso tem que ser a baixo custo a gente tem a Monstro tem algum tempo tentado se manter dessa maneira hoje a Monstro está aí cada ela é formada por algumas pessoas cada uma está aí passando por seus passando pela pandemia conforme tem podido a gente está quase parado sem impressão por conta de tudo isso que está acontecendo teve uma quase paralisação de venda agora no momento a gente está o pessoal está focado na campanha que inclusive o pessoal pode dar uma força para o lançamento do livro o índio no cinema brasileiro e o espelho recente e o site para quem quiser meter ficha lá é monstro dos mares ponto com ponto br lá tem o catálogo tem tudo vou aproveitar inclusive para fazer o catálogo do do de colonialismo eu tenho um monte de dica que depois eu posso passar por e-mail para vocês linkarem sobre livros que a monstro dos mares tem no catálogo e que tem relação com a conversa que a gente teve hoje acho que dois livros que eu citaria aqui um é o jardim das peculiaridades e aí me lembrei um revolucionário é revolucionário em tempos de revolução em tempos de não revolução ele resiste é uma coisa que me ocorreu agora no final esse livro é um livro maravilhoso tem no site lá para quem quiser o companheiro que fez a pergunta sobre violência me ocorreu aqui que é um tema muito central nesse debate a monstro tem um livro bem bacana que eu acho que a gente tem também que trazer para a pauta que é como a não violência protege o estado que é um livro muitas pessoas conhecem mas eu acho que é uma boa hora para a gente reler e uma boa hora para quem leu reler e para quem não leu conhecer e um outro livro que é uma boa para esse momento é o que se chama Trabalho que também é do coletivo Carlinck afinal de contas Trabalho não existe e é isso então tem um bocado de livros que tem relação direta com o que a gente bateu o papo aqui mas também tem um monte de outros lá entra no site mete fiche escreve para a gente tem grupo de telegram cola lá traz teu texto quer mandar escreve conversa com todo mundo e é isso se eu pudesse terminar com uma frase aqui que me ocorreu você falou do Recli eu me lembrei de um texto que eu tenho aqui que ainda não está no catálogo da Monta mas a gente é um texto que chama textos de fundação o autor é o Aníbal Quijano que é um dos grandes autores do giro decolonial e a frase é a seguinte abre aspas é tempo enfim de deixar de ser o que não somos então é tempo enfim de deixar de ser o que não somos fecha aspas eu queria me despedir com essa frase com esse convite que o Quijano faz que eu tenho me feito e estou levando aqui trazendo para compartilhar com vocês obrigada obrigada boa noite maravilha Janos quem quiser ler os seus textos faz a a conexão aí com seus sites que você tem muitos inscritos aí né é então o coletivo contra cível é é um dos poucos é uma das poucas opções né no no Brasil em português de textos sobre crítica civilização o objetivo do tem vários textos lá tem textos originais tem as traduções que a gente fez e o do site é realmente abrir o debate porque a gente pensa que o debate ainda não está rolando muito bem ele precisa as pessoas ainda precisam ser introduzidas para esse debate né elas tem uma ideia de que o debate já está fechado e na nossa opinião o debate nem começou ainda o debate sobre crítica civilização nem começou de verdade ainda então é e os meus textos de filosofia e sociologia e outros e outros temas que eu sou múltiplos interesses estão no contrafatual que é o contrafatual.com e a frase que eu queria deixar para o final também é é é uma frase de um de um zine do facção fictícia e que já está rolando por um tempo no meio anarquista que é outro fim do mundo é possível a gente não pode evitar o fim do mundo mas como ele vai acontecer a gente pode a gente tem uma uma forma de fazer um outro fim do mundo sem você um fim do mundo que não seja o fim de tudo que não seja o fim daquilo que é bom né daquilo que vale a pena manter que seja o fim daquilo que não vale a pena manter então é isso maravilha Renato quer dar um último alô aí para a galera eu queria agradecer mais uma vez e propor quando quiserem fazer outras participações para a gente continuar esse movimento de engajamento político aí na internet fazendo chegar a mensagem das formas de sublevação que a gente está criando maravilha então a gente vai encerrar essa transmissão aqui parceria hoje a Casa de Vida do Ponto de Cultura editora Monstro dos Mares e o grupo de estudos em complexidade dizer também que aqui no Ponto de Cultura a gente está com as portas fechadas por conta da pandemia mas que nós temos também a nossa livraria fica o convite também para a Monstro dos Mares se quiser fortalecer essa parceria né nós temos uma livraria aqui no nosso espaço além do estúdio do Cineclube tem uma grande livraria que a gente quer é agregar cada vez mais esses temas que a gente debater hoje e o Janus também tem sido um articulador né então temos aqui já disponíveis para a galera os Ines né sobre esse tema esse Felicidade do John Zirzan Corpo Não Mente do Paulo Leminski da Importância de Levar a Sério o que as Pessoas Dizem Mauro Zag o Anarquismo e a Anarquia Voto vs Ação Direta Civilizado Até a Morte de Christopher Ryan entre outros né então aqui no nosso Ponto de Cultura a gente sempre está procurando disponibilizar inclusive gratuitamente para quem quiser retirar né esse material que coloca aí o pensamento em movimento né adorei as frases aí valeu demais e gostaria de citar também dois lemas que estiveram nas ruas aí do planeta ultimamente que eu acho que também são importantes a gente pensar um deles é o não há planeta B né apesar das fantasias aí de nós sairmos da Terra para colonizar outros planetas é é muito importante pensar não há planeta B né esse é o planeta que nós precisamos cuidar e também recentemente gostei muito de achei um grafite que foi colocado nos muros quando a Amazônia estava queimando a frase queimem fascistas e não florestas né então aí está um um bom uma boa bandeira para os movimentos ecoanarquistas aí beleza galera muito obrigado a todos aí pela participação e espero que estejamos juntos aí em futuras lutas aí muito obrigado valeu até mais pessoal obrigado até já valeu deixa eu encerrar a nossa transmissão e aí Obrigado.